Música Cidadão fetuído nebe, todo o líder nacional, Cairela Sanana Guzmão, no Presidente da República, José Ramzortan, penetrou e capturou a ONU, onde se submete para o processo de investigação. Comandante penetrou o município dele, Superintendente Cefina Tercio Fraze Soares, Martins Teten, Cidadão fetu-nebe, todo o líder nacional, Cairela Sanana Guzmão, no Presidente da República, José Ramzortan, nebe espalha e a rede social, se submete a lei. Ita colhia a realidade do passado e agora. Mas se tiveram uma situação em que os cidadãos estão tomando responsabilidade, e eles estão tomando a polícia em Lima para submeter o processo de investigação. O processo de investigação tem, não tem deficiência mental oucem, depois se refere-se para parte competente, então a exame de uma vida, depois se tem, não tem deficiência. Se a carreira ação em Roma não prejudica contra a lei, não tem vigor, automaticamente o processo se aplica. Inicia Psicologia, John Carlos Marito da Costa, GMN.